2.000, 2.000 E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E é nesse game que nós conseguimos ir além, além do normal, ultrapassar as barreiras, alcançar o impossível Se você é um cara, se você é uma mina ou mino E curte velocidade, você está no canal certo, no vídeo certo Hoje nós vamos atingir uma velocidade que você não vai ver em lugar nenhum Porque essa velocidade é praticamente impossível de alcançar humanamente falando E acho que nenhum jogo conseguiria fazer isso, sério mano GTA, GTA, GTA é GTA Mano, uma coisa que eu não sabia é que existe motos com nitro, velho Olha isso aqui cara, isso aqui é uma Kawasaki ZX6R Drag Ou Drag, tanto faz, se você achar melhor E me parece que é uma moto de arrancada né Aquelas, normalmente de arrancada é pra atingir aquela velocidade bruta no início E provavelmente eu acredito que lá nos Estados Unidos deve existir uma competição nesse estilo E cara, essa moto aqui que vocês estão vendo Ela não vai atingir, ela não vai bater o record Quem acompanha os vídeos já sabe que acho que a última moto que eu trouxe aqui no canal Ela pegou 1600 km por hora E o objetivo desse vídeo é ultrapassar essa velocidade Mas antes, eu vou mostrar essa moto aqui com o nitro pra vocês, mano Galera, já vai deixando o seu like Se você curte esses vídeos e tá aqui pela primeira vez Se inscreve no canal e tem vários, vários vídeos Até carro rampando o mapa do GTA inteiro aqui nesse canal É só loucura nesse canal, moleque Eu amo os mods Bom, e se você joga o GTA V Online no PC E precisa de dinheiro pra usufruir do melhor Que o GTA V Online pode proporcionar pra você Vai aqui na descrição e check mod O pessoal lá resolve o seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão, pagar no boleto Pacote de até 750 mil Ou melhor, 750 mil Até 20 milhões ou 20 bilhões Não sei, velho É uma coisa assim Isso aqui é muita grana Então vai aí na descrição Que é nóis Bom, seguinte Vamos testar ela primeiramente Com nitrox, mano Com nitro Deixa eu colocar o capacete aqui Ó, nas ruas eu não sei se vai funcionar muito bem Mas como vocês estão vendo ali, ó Tem a nossa... Caraca, foi só uma batidinha, mano Meu amigo Ô, ô, ô Minha mão até, rapá Cuidado aí Ó, se liga, galera Essa aqui não vai ser a velocidade que a gente vai querer atingir Certo? Mas, ó Ai, vai dar ruim Caraca, moleque Pegou 200... Cara, deu pra costurar os carros, velho Ainda Essa moto aqui não tá envenenada, não Essa aqui tá pura Não, ela tá envenenada com nitro, mas... Olha 200... Caraca Bom, essa daqui, como eu disse Ela tá envenenada com nitro Caraca, moleque Vamos dar mais um Eita O que eu fiz? Meu Deus Caraca, moleque Vamos lá no aeroporto Vamos lá no aeroporto Pelo menos lá não vai ter carro Vamos lá no aeroporto Calma que essa daqui não é a mais bruta do planeta Terra Essa aqui tá normal Ó, eu vou testar aqui nessa ponte Porque... Eu acho da hora aqui, mano E essa moto, galera Ela não... Ó Vou ver o máximo que ela pega Esse cante consegue mandar mais um Consegue mandar mais um Vai 270 km por hora A moto mais rápida do mundo Na vida real Uma Kawasaki H2R Uma coisa assim E ela atingiu numa ponte na Turquia 401 km por hora Bom, chega de churumelas Vamos para a verdadeira, mano A verdadeira moto Sinistrona Eu vou deixar essa daqui Bom, galera Estamos aqui na nossa pista de teste Essa pista é quase o mapa inteiro do GTA É a mesma moto Só que essa daqui a gente deu uma mexidinha no motor dela E só para você ter noção Na parada Eu preciso da habilidade do Franklin Certo? Para poder atingir essa velocidade sinistra E eu preciso mexer Na estabilidade da moto Só para você ter noção Ó, eu vou usar ela aqui, ó Sem a habilidade do Franklin, ó Ó Ó Olha isso, ó Ó Tá ligado? Não dá E se eu não mexer na estabilidade dela E usar a habilidade do Franklin Que dá aquela congelada E... Dá um ligo no que vai acontecer Ó Vou deixar aqui a habilidade do Franklin Ó, ó Ela empina, véi Eu não vou acelerar Porque ela vai me derrubar Então se liga na parada que eu tenho que fazer aqui Para a gente atingir E bater o recorde aqui da velocidade É... Das motóilas Ó A gente tem que mexer na estabilidade da moto Se liga, ó Ó Se liga A moto vai ficar praticamente Rebaixada, mano Olha isso Se eu não fizer isso aqui Não tem como, galera Não tem como Ela empina e derruba o boneco, mano Não tem como Então Seguinte Bora pra primeira tentativa Espero que o jogo não bugue Não trave A gente tá com outra moto ali Pra... Problemas E... Eu vou fazer a gravação aqui Do editor da Rockstar Porque no editor da Rockstar Vocês vão ter a sensação Do que é uma moto Pegar mais de 2 mil km por hora, cara Aqui não dá pra você ter essa sensação Por causa da habilidade do Franklin Mas no finalzinho eu vou deixar Usando o editor da Rockstar Só pra vocês terem noção De como isso aqui é absurdo Então... Vai Um Dois Três E... Fomos Ei Vamos lá Agora vai, hein Eu acho que ela Caraca, velho Ela tá empinando muito, mano Vamos ver se a gente consegue segurar Aí, 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 aí Me... Olha isso, galera 1.700 2.000 km 2.000 km Caraca, 2.200 2.300 Olha a situação da moto 2.400 2.400 2.400 km 2.000 km Por hora Você tem noção do que é isso, cara? Numa moto No início ela empinou, velho Eu acho que eu não consegui gravar, mano Eu acho que eu não consegui gravar Eu vou ter que ir de novo Só que dessa vez Eu vou em primeira pessoa Vou em primeira pessoa Vamos lá, em primeira pessoa, hein Já tem que botar aqui Ela vai querer empinar Cara, de tão rápida que é, velho O negócio é absurdo Aí eu empinei, sem querer Olha isso Caraca, mano Se tirar a habilidade do Frank Ele não dá pra segurar Caraca, 2.000 2.200 Meu amigo 2.400 Eu quero pegar 2.500 Cadê a mão? Cadê a mão? Bom, é a última vez que a gente vai dar o retão aqui Já vou botar pra gravar Pra não ter nenhum problema E... Só vamos Vai, Franklin Não, não Não Tá empinando muito Será que vai atingir? Será que vai atingir? 2.000 Saiu a habilidade do Franklin A moto some, cara A moto Evapora Enfim, galera Dessa vez aí não deu pra pegar os 2.000 Que lanço por hora Mas, como eu disse Vou deixar agora no finalzinho Pra vocês verem aí Qual é a sensação De você estar em cima de uma moto Que pega aí essa velocidade Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E... Fui! E aí E aí